E atenção, um homem suspeito de praticar dezenas de assaltos no Mocambinho, ali na Zona Norte de Terezina, foi preso pela Polícia Civil. Ele foi registrado... ele foi registrado invadindo comércios, residências, isso pra fazer outros furtos. Quem tem os etários? Meu amigo Francisco Filho! Mais informações, por favor, meu caro! A Polícia Civil conseguiu prender novamente o Alex dos Santos, novamente, porque o cara tá dando um trabalho danado para os policiais. Aqui no bairro Mocambinho, na Zona Norte de Terezina, ele já realizou vários assaltos, roubos, furtos. Não param de chegar pessoas aqui no NONDP reclamando pra fazer ali um boletim de ocorrência contra o Alex. Nós temos várias imagens desse rapaz de apenas 27 anos fazendo os roubos. Ele não dispensa nem cadeira, verdade. Ele chega lá na casa, não vê nada que pode ser levado, leva as cadeiras também. Inclusive, uma bicicleta em torno aí de 25 mil reais, ele já roubou. Ele estava em liberdade por conta do indulto da pandemia do novo coronavírus. Mas mesmo assim não se aquietou, continuava roubando. A polícia foi lá, o prendeu, tá aqui no 9º Distrito Policial, na Zona Norte de Terezina. Nós tivemos a oportunidade também de conversar com o Alex e ele confessou, olha, não tem um jeito. Só Jesus na causa, minha vida é roubar. Só aqui no 9º, 10 passagens. Fora as outras, em outras delegacias também, que somam aí 30 passagens em delegacias e também nos presídios piauienses. Não foi eu não. Não foi você. Foi não. E quem foi? Sei não. Mas as imagens parecem muito com você. Não, nem eu não. Aquela bicicleta ali, tu estava fazendo o que com aquela bicicleta? Sei não, estou dizendo que foi eu. Sabe andar de bicicleta? Sei não. A bicicleta ali? Nem sabe andar de bicicleta. Sei não. Mas roubado sabe, né? Agora sei. Ah, então você está confessando que já roubou. Já é, omitiu. Tu usou o que? Crack? Crack. E aí foi preso quantas vezes? Dois vezes. Dez vezes? Dez vezes. Não toma jeito não, macho? Só dormir. Ele é o ex-presidiário, está na condicional, está solto por intermédio desse indulto aí, né? Então, o juiz considerou para ele uma liberdade provisória, mas é uma prisão domiciliar, certo? E ele, todo dia aqui, ele está roubando, assaltando e furtando o povo aqui na nossa área. Então, hoje, o delegado mandou que a gente recolhe e trouxesse ele até a delegacia, porque nós temos aqui vários boas contra ele e muita ciumagem também, ele roubando as residências ali. E hoje nós conseguimos pegá-lo ali no terreno baldio e trouxemos aqui para a delegacia, para as regulações. Ele não usa arma. O problema dele é na alta, na madrugada, na calada da noite, uma, duas, três, quatro horas, até cinco horas da manhã, como tem ciumagem dele aqui, ele é entrando nas casas ali, às cinco horas da manhã e roubando. Essa última aqui foi quatro e quarenta e cinco da manhã que ele roubou esse cidadão aí, viu? Levou até as cadeiras da casa do rapaz. Existe uma, essa bicicleta aqui pela qual ele está em cima dela, é um valor considerável, né? A faixa dos 15 a 20 mil reais, segundo o dono disse que custou para ele, né? O dono estímulo é que ele disse que vende para usar droga, vende para comprar o famoso crack, entendeu? Então ele é viciado em crack, em droga. Além de ser viciado é sem vergonha, viu, meu caríssimo? Além de ser viciado é sem vergonha. Olha, se você perguntar para ele, se bem que ele afirmou já ter roubado e ter sido preso dez vezes, né? Mas isso aí ele afirmou. É engraçado, né? Que quando se pergunta uma coisa um pouco mais tranquila, ele não sabe não, viu? Se chegar para ele e perguntar, e aí, qual o nome da sua mãe? Hein? Aí olha ele. Se perguntar, Adel, para ele o nome da mãe dele. E aí, qual o nome da sua mãe? Não sei. Sabe não. Olha aí, ó. Ainda fica assim, ó, a postura, ó. Hã? Hein? Qual o nome do seu pai? Meu pai é? Hã? Também não sei. Meu pai é? Pai. Também não sei. Hã? Quem? Olha, isso aqui é um efeito. É para ele dizer que é o efeito da droga. Não sei. Não, ele é desse jeito. Não, 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 não sei. Sabe andar de bicicleta? Hã? Bicicleta quem? Meu pai é? Não sei. Hã? Não sei. Vai dar um de doido, meu amigo. É desse jeito. Agora é engraçado que ele respondeu. Ele respondeu, viu? E aí? Mas roubar você sabe, né? Roubar ele sabe. Roubar ele sabe. Ele não quer jeito, não. São dez vezes já. É aquela história que a gente costuma dizer. É no jeito. Dez vezes preso e o indivíduo não toma vergonha na cara. E não vem dizer que não é só por questão de drogas, não. Ele sabe o que faz. Sabe o que faz. Pode ser viciado, mas o viciado ele sabe. Olha, eu preciso de ajuda, eu não consigo sair. Né? Mas não. Aí o buraco é mais embaixo. Aí não é só questão de droga, não. Aí também é questão de má índole. Ou seja, o buraco é mais минимário. É. É.